Oi gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR com a Numeguins e se você é novo aqui, nunca viu nenhum vídeo do canal, mas está interessado a gente tem vários vídeos falando de curiosidades, falando de onde ir, onde comer, onde passear barato muitos vídeos sobre cremado, então se você tem curiosidades, você quer ir eventualmente em alguma das ideias que a gente já tem vídeo, fica aqui conosco a gente posta vídeo todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da noite eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, dá uma oportunidade, se inscreva no canal mas agora, pegando carona, na novela Pantanal esse vídeo foi feito para falar para você 10 fatos sobre o bioma Pantanal espera só um pouquinho Oi gente, seja bem-vindo de volta e sem mais delongas o primeiro fato sobre o Pantanal é que, como eu disse anteriormente, ele é um bioma o que seria um bioma? é assim, o bioma tem uma significância bem mais angla mas em suma, é um conjunto, é um local específico em que tem um conjunto de fauna e flora própria então, o Pantanal é o maior bioma em planície alagado do mundo sua extensão é de aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados em maior parte alagado então, para vocês terem uma noção, é muito difícil ter noção exata dessa extensão então, estima-se que são 250 mil quilômetros quadrados o que já é muita coisa, com certeza segundo fato é que toda essa extensão não fica só no estado ou só no Brasil 35% do território sul do Mato Grosso é de Pantanal 65% do noroeste do Mato Grosso do Sul 65% do noroeste do Mato Grosso do Sul é de Pantanal e também pega o norte do Paraguai e o leste da Bolívia isso é incrível, né? porque é transnacional pega mais de um país e mais de um estado para vocês terem uma noção como os nossos biomas em geral são esplendorosos e entre eles, o Pantanal a terceira e a quarta curiosidade fatos, na verdade é sobre a fauna pantaneira a primeira é sobre as aves do Pantanal existem cerca de 656 espécies de aves catalogadas só no Pantanal para vocês terem uma noção como isso é incrível no Brasil inteiro nós temos 1800 espécies de aves catalogadas então mais de 600 são só do Pantanal a mais famosa e mais encantadora, espetacular eu diria é a Arara Azul Grande que infelizmente está em processo de extinção e aí fica essa tristeza, né? e essa força para eventualmente cada um fazer o que pode infelizmente não é muito no momento e eventualmente a gente ajudar algum tipo de projeto algum tipo de local que ajude espécies de extinção no Pantanal tem alguns, eu vou deixar aqui na descrição para você que queira ajudar outro símbolo da novela Pantanal que é o nosso quarto fato que também diz respeito à fauna é a onça pintada pantaneira aquela que a Maria Marroa vira na novela é sobre as características físicas da onça ela é um bicho esplendoroso, com certeza mas ela chega a medir 2,70 metros ou seja, 2 metros e 70 centímetros de comprimento chegando até 158 quilos além de todas as características físicas e fisiológicas do animal com certeza você dando de cara com uma onça pantaneira as suas chances de sobrevivência são mínimas e para nossa tristeza também é outro animal que está ameaçado de extinção o quinto fato diz respeito à flora pantaneira que não poderia ficar de fora a flora do Pantanal é um misto é uma junção de vários outros biomas então é um mosaico, vamos dizer assim pega um pouco da floresta amazônica da mata atlântica da caatinga, do cerrado e do chaco que já é uma vegetação que diz que é mais da parte argentina, boliviana e paraguaia então ela é todo esse completo vegetal formando esse lindo bioma pantaneiro o sexto fato é sobre a economia do Pantanal as principais atividades econômicas do Pantanal estão ligadas ao gado e essa atividade é facilitada devido aos pastos naturais e é o fato da água local ser um pouco mais salgadinha e é um local ideal para a criação desses os peões, fazendeiros e outras pessoas que vivem na região utilizam como um dos principais meios de transporte o cavalo então vocês podem observar isso inclusive na novela que mostra e demonstra bastante a atividade da pecuária com muita força e o uso do cavalo como meio de transporte bem interessante e bem utilizado a sétima curiosidade é sobre turismo então o momento que tem a alta turística a alta temporada do Pantanal é de junho a outubro isso porque é um momento de seca então a região está um pouco menos alagada dá aquela facilidade de vislumbrar os animais da região e aí facilita o turismo mas em compensação também os valores para o turismo nesse momento são mais salgados já de novembro a maio é a baixa temporada o rio nesse momento está mais elevado então a região fica extremamente alagada é mais difícil locomoção, ver os animais mas em compensação se você quiser conhecer o Pantanal e toda a região ainda mais alagada do que o normal nesse momento é ideal devido aos baixos preços não vão estar tão salgados e com certeza visitar o Pantanal em qualquer momento é maravilhoso agora é bom fazer essas observações para você saber o período que é ideal para você o oitavo fato diz respeito à culinária pantaneira que é muito vasta, muito variada e tem como base a simplicidade e isso devido à influência dos peões que até hoje fazem essa travessia durante todo fazem a travessia no Pantanal, na região então eles acabam consumindo bastante carne bastante peixe, massas mas uma das mais famosas comidas da região é o arroz carreteiro vai aparecer agora na sua tela maravilhoso inclusive eu amo e é da região para você que não sabia a nona curiosidade, o nono fato é que você indo para o Pantanal sempre vai encontrar alguma moda de viola uma galera sentada, ouvindo, cantando aquela violinha gostosa inclusive eu acho maravilhoso eu gostaria de ter essa experiência e dentre os ritmos mais tocados temos o Congo, o Cururu, o Choro, o Seriri e com certeza muita música sertaneja, né? fazendo jus à região centro-oeste do país e por fim, a décima curiosidade o décimo fato, na verdade é que a região, o nosso bioma pantaneiro foi considerada pela Unesco patrimônio natural mundial e reserva natural reserva natural mundial então ela já foi identificada pelo mundo como uma região incrível uma região peculiar um bioma interessante que precisa e merece ser preservado você chegou aqui um grande abraço muito obrigada pela companhia espero que você tenha gostado de saber essas 10 informações sobre o Pantanal grande abraço, gente tchau, tchau